Pra você, nessa data querida, por as felicidades, muitos anos de vida, Deus te abençoe, e Maria também, que os anjos de amém, Para sempre, e Maria também, que os anjos de amém. Viva! Viva! Que defensa! Chegou a hora de apagar a perninha, Vamos cantar, cantar na bicicleta, Para sempre, para sempre, Deus te abençoe, e Maria também, que os anjos de amém.